Estamos de volta para o nosso último bloco aqui do Caixa de Música. Fica por aí, não vai mudando de canal, não vai desligando a TV, não. Continua por aí, porque ainda tem coisa para acontecer aqui no Caixa de Música. Mas você sabe, né? Depois da gente ter um bate-papo super especial, eu também quero ser que nem vocês, sentadinhos aí, acompanhando e sendo abençoados pelas lindas canções. Por isso, eu me despeço, mas vou ficar aqui, acompanhando o meu convidado, com quem a gente já conversou no bloco anterior. Mas agora o Pedro Lopes volta para cá, cantando no palco do Caixa de Música, para toda a gente. Vamos ver aí. Quero enxergar além da visão Busco o colírio pro meu coração Eu sei que tu podes me dar as lentes necessárias para eu ver direito Mas os meus olhos fixam escamas Estou cego, sem condições de ver Tu és o colírio pro meu coração Tu és o colírio que me dá visão A luz que preciso, o sim e o não Tu és o meu farol, o guia meu sol A luz que ilumina e brilha pra eu enxergar Eu conto os dias pra poder ser Alguém que enxerga através de você Eu olho pra você Eu olho pra ti, então Olhas pra mim Mostra a paz de viver assim Mas os meus olhos Estão rachados Estou cego, sem condições Estou cego, sem condições Estou cego, sem condições Tu és o colírio que me dá visão A luz que preciso, o sim e o não Tu és o meu farol, o guia meu sol A luz que ilumina e brilha pra eu enxergar Ah, ah, ah Ah, ah, ah A CIDADE NO BRASIL No mar da angústia eu me prostro em servidão Reconhecendo o que sei e o que não Em meio ao caos eu me ajoelho em oração Depositando todo medo em tuas mãos Tudo que está dentro eu lanço pra fora E esvazio as dores da memória Quantas vezes questionei a existência A troco do passado ou do que ainda nem vi Carrego o fardo de meras distrações Simuladas por cenários do povo O que fazer em meio ao furacão Além de reconhecer em humildade A imensidão De quem se mostra diante de mim Eu me prostro aos teus pés Em humildade Eu me prostro aos teus pés Em humildade E eu me prostro aos teus pés Em humildade Eu me prostro aos teus pés Em humildade Eu me prostro aos teus pés Me angúcha, eu me prostro em servidão Pra que voltar no tempo, tentar consertar seus erros Se erraria novamente, não adiantaria O esforço que faria Só pra mudar o que já aconteceu Utopia, fantasia, ilusão, invenção O passado que me prendia Hoje eu deixo para trás Sigo em frente Para o alvo eu vou Pra que voltar no tempo, tentar consertar seus erros Se erraria novamente, não adiantaria O esforço que faria Só pra mudar o que já aconteceu Utopia, fantasia, ilusão, invenção O passado que me prendia Hoje eu deixo para trás Sigo em frente Sigo em frente O passado que me prendia O passado que me prendia Hoje eu deixo para trás Sigo em frente Para o alvo eu vou 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 O passado que me prendia Como eu posso chegar aos teus pés Senhor Sendo tão pequeno Ainda por ser mapecador Me sinto tão indigno Ao clamar teu nome, Pai Mesmo assim Me amas do jeito que sou Do jeito que sou Tu és como o sol Que vem me iluminar pela manhã Mas lanço minhas nuvens Pra tentar cobrir o teu calor Eu tento Encher com teu calor Tu podes mudar Tudo que há de mal em mim Toda minha condição E me transformar Em alguém melhor Em alguém melhor Não sou, não sou, não sou capaz De suportar teu amor Mesmo assim Me amas do jeito que sou Por que tu me amas, Pai? Por que tu me amas, Pai? Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu E tu és o meu Deus Eu sou teu E tu és o meu Deus E tu és o meu Deus E tu és o meu Deus Olhando um belo Por do sol Começando sobre o dia Numa calmaria Que esperei A vida pra ter Ah, como é bom Imaginar você Mesmo que o pôr do sol Se vá Eu não canso De te olhar E esperar E esperar E esperar você Voltar E esperar você Voltar Espero por do sol Pra contemplar Pra contemplar De longe A noite Diz Que não vai dar E o sol Ao longe Se esconde Mesmo assim Até a luz Chamar A luz Brilhar Eu vou Te amar Eu vou te amar Espera o pôr do sol Pra contemplar Pra contemplar De longe De longe A noite Diz Que não vai dar E o sol Ao longe Se esconde Mesmo assim Até a luz Chamar A luz Brilhar Eu vou Te amar